O vídeo hoje é relacionado à treta do Rayan Santos com Flávio Augusto e nesse vídeo eu vou te explicar toda a treta que tá rolando por aí. Fala galera, seja bem-vindo ao canal. Pra quem não me conhece, dá uma ades na área. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixe seu like, não vai te custar nem dois segundos e tu já vai estar nos ajudando demais ainda a bater a nossa meta de mil inscritos esse ano. Então já se inscreve e deixe seu like. Rapaziada, eu acabei de liberar meu treinamento Econ 6D onde eu vou te ensinar como tu consegue chegar até os seis dígitos de faturamento mensal com a tua operação de dropshipping. Então se tu já comprou muito curso por aí e não teve resultado eu tô abrindo o meu treinamento onde eu vou te ensinar do absoluto zero como tu consegue ganhar dinheiro no mundo digital com uma operação sólida de dropshipping. Então não é mais um cursinho por aí só pra te sugar dinheiro, beleza? Rapaziada, o link tá aqui embaixo. Quem tiver interesse está com preço ilisório que tá praticamente de graça. Então clica aqui no link aqui embaixo. Tá de graça esse treinamento, beleza? Bom rapaziada, agora vamos sim com o vídeo. Confere aí até o final. Rapaziada, pra vocês que não sabem de finanças, toda grande operação tem a fase de dual deal. A empresa que vai comprar estuda a fundo a empresa que tá sendo vendida só que... Aí tem a operação só que todo grande deal tem uma cláusula de recompra porque, porra, a empresa entra na sua mão mas você pode descobrir alguma coisa alguma coisa que foi maquiada alguma falcatrua. Entendeu? Dizem dizem que o cara lá teve que recomprar a empresa e não tinha grana teve que se dividir e dá pra recomprar a empresa porque a grana da venda tinha sido pra comprar aquela outra empresa nos Estados Unidos. Então ele teve que se virar na estreita pra arrumar um dinheiro pra comprar aquela empresa porque tinha alguma coisa errada nela. Ninguém sabe o que tava errado. O pessoal de banco sabe. Eles me contaram aqui. Basicamente é aquela coisa. Você compra um produto você viu que aquele produto tem um defeito gigantesco e defeito esse que vai acabar com a saúde da sua família você vai lá e manda o produto de volta e pega o reembolso. lição do dia lição número um nunca confie em quem é perfeitinho demais. Lição dois não confie em quem nunca se autozoa. Lição três passarinho que anda com morcego a corda de cabeça pra baixo. Se tem um estelionatário no grupo o outro cara que foi preso são quatro todo um sete um fala doce tem lábia é carismático você nunca viu um sete um bronco que fala na cara e treta com todo mundo nunca nunca lição cinco toda pessoa que tem culpa ela nunca mostra a família se tem alguma coisa porque ele tem medo que alguém vá lá e ataque a família dele. Lição sete as pessoas mais perigosas do mundo são aquelas que não tem nada a perder. Lição oito se alguém que não faz parte da sua vida chega na sua vida já querendo apontar erro e cagar regra puxa o freio de mão e manda ela tomar no cu. Lição nove Estados Unidos não é Brasil tá se você for fazer coisa nos Estados Unidos mano você tem que fazer tudo certinho como diz o livro se não o FBI vem. Lição dez se você tem teto de vidro não mexa com Ryan Santos ele não tem nada a perder ele é desapegado a dinheiro e ele não tem medo e pior ainda não finja que você é amigo do Ryan Santos quando no fundo o seu objetivo é puxar o tapete dele. Muita gente por trás do Ryan Santos protegendo ele e mais do que isso aquele cara ali ali em cima lá em cima é o melhor amigo do Ryan. do Ryan Santos